Professor Girafales era interpretado pelo ator Rubna Vigge, ele faleceu em junho de 2016 por conta de uma pneumonia. Edgar Vivaz deu vida a dois personagens que até hoje moram nos nossos corações, seu barriga e onho. Atualmente o ator se dedica a carreira solo pelo México e está com 77 anos. O ator declarou seu amor pelo Brasil e nos visita frequentemente. Que honra seria o encontrar por aí. A temida bruxa do 71 foi vivida pela atriz Angelines Fernandes. Morreu de câncer de pulmão aos 71 anos em março de 1994. Como não lembrar do seu cachorro Satanás? Chiquinha era interpretada pela atriz Maria Antonieta de Las Nieves. Fez apresentações com sua personagem até 2019. Uma figura frequente nas redes sociais. A inesquecível Dona Florinda foi vivida pela atriz Florinda Mesa. Na vida real foi esposa de Roberto Bolanos, os Chaves. Atualmente trabalha como youtuber. Atualmente com 78 anos de idade, Carlos Villagrado segue se apresentando com seu personagem Kiko. Famoso por seu choro e seu bordão, você não vai com a minha cara. Um dos personagens mais queridos do público, o lendário Seu Madruga. Era interpretado brilhantemente por Ramon Valdis. Morreu de câncer em 1988 no México. Um dos rostos mais famosos da TV brasileira, Roberto Gomes Bolanos deu vida ao Chaves. Infelizmente o ator faleceu em novembro de 2014. Deixou um legado no Brasil e no seu país natal. O seriado marcou uma geração. Deixou um legado no Brasil.